Um representante da empresa do Rio Grande do Sul, que fabrica os catéteres, foi quem fez a denúncia. A gente adquiriu esse produto e verificamos que o produto não se tratava dos nossos materiais, e sim de uma falsificação, inclusive uma falsificação bem grosseira. Cerca de 300 catéteres e dezenas de medicamentos falsificados foram apreendidos. O material é usado em cirurgias, procedimentos cardiovasculares e por pessoas que fazem hemodiálise. Centenas de vidas foram colocadas em risco em hospitais de Aparecida de Goiânia, na capital e região. A gente está falando de vidas, de pessoas, e como é um produto que é implantado dentro do paciente, nós estamos falando de um produto que pode causar óbito. As empresas também funcionavam como um grande depósito de medicação clandestina e vendiam os remédios sem autorização dos órgãos sanitários. Elas etiquetavam os produtos vencidos com o nome da representante oficial. A Polícia Civil prendeu duas pessoas. Eles adquiriram um lote de produtos vencidos desde 2017, descartados, onde eles remarcaram esses produtos com uma empresa conhecida, de know-how, na região sul do país, e revendiam esse produto adulterado em Aparecida de Goiânia. Os empresários presos vão responder por adulteração de medicamento e crime contra o consumidor e podem pegar até 15 anos de prisão. Nós estamos num momento de pandemia. As pessoas estão nervosas. E ainda tem gente que ousa, que abusa de colocar produto falso e de má qualidade para tratar e fazer mal à saúde das pessoas.